Dois dias após anunciar medidas de combate à criminalidade e à corrupção, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, voltou a debater a proposta de projeto de lei anticorrupção nesta quarta-feira. Assim como foi feito com os governadores no início da semana, o ministro apresentou aos deputados federais as principais mudanças da medida, entre elas prisão em segunda instância, crimes de caixa 2, legítima defesa, regime inicial fechado ou semiaberto, agravando a forma de cumprimento de pena nos casos mais graves. Condenados pelos crimes de corrupção, por exemplo, passam a cumprir inicialmente a pena em regime fechado, progressão de regime e saídas temporárias. Na hipótese dos condenados por crimes considerados hediondos, a progressão de regime passa a ser possível apenas após o cumprimento de 3 quintos da pena e a identificação do perfil genético de condenados por crimes dolosos, através de DNA. Para o ministro Moro, a proposta endurece o combate à criminalidade e à corrupção, fatores que, segundo ele, afetam a vida dos brasileiros. É importante nós termos medidas consistentes, como eu acredito que são essas previstas no projeto, para lidar com esses três problemas ao mesmo tempo. Muitos homicídios estão relacionados aí ao crime organizado, disputa de tráfico, assassinato de dependentes químicos que não conseguem honrar suas dívidas. O crime organizado também é uma fonte de corrupção, de agentes que deveriam combatê-lo. Claro que é uma minoria, mas isso acontece, acabam corrompendo para buscar impunidade. E, por outro lado, a corrupção também esvazia os recursos públicos necessários para enfrentar o crime organizado e o crime violento. Moro também defendeu o diálogo com parlamentares e disse que a proposta está aberta a sugestões. Os parlamentares estão abertos ao diálogo, estão abertos aos anseios da sociedade, que deseja não só um país mais seguro, mas também um país mais íntegro. E a minha percepção, pelo menos inicial, é de uma grande receptividade. Claro que nós teremos que debater e estamos abertos ao diálogo. Ninguém pretende aqui ser senhor da razão. A orientação é que nós dialoguemos ao máximo com os parlamentares para conversar do acerto dessas proposições. Mais cedo, antes do encontro com os deputados, o ministro Moro apresentou as propostas ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e na última segunda-feira ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Para que o projeto vire lei, é preciso a aprovação nas duas casas, Câmara e Senado. De Brasília, Pablo Mundim.